Um mês de portas abertas do Escritório Social Polo Salvador, uma parceria do Poder Público, por meio da CEAP, Poder Judiciário, TJBA e CNJ, e demais órgãos e colaboradores, fazendo a tão sonhada justiça presente. Escritório Social Polo Salvador, CEAP Bahia. Eu estou aqui para concretizar este momento e dizer a vocês que o Escritório Social tem um mês de atendimento eficaz, eficiente, porque ele foi inaugurado em dezembro, mas o funcionamento foi a partir de 15 de março. Nós já referenciamos mais de 40 egressos às redes socioassistenciais, já tivemos retornos de outros egressos, temos uma demanda de peculio, de saúde, de educação, trabalho e emprego em vida, bolsa família, auxílio emergencial e tantos outros. Então é uma realidade, eu quero agradecer ao nosso governador Costa, ao secretário do Escritório Duarte, por pactuar e acreditar no projeto, ao CNJ, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério da Justiça, ao DEPEN, por nos favorecer com essa grande conquista. O Escritório Social é uma realidade aqui na Bahia e ele está dando muito certo. E como nós acreditamos que é possível, tudo é possível, nós estamos referenciando essas pessoas e apostando para minimizar e para retornar essas pessoas ao público social de forma muito dívida. E eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo. Muito obrigada. Além disso, o Escritório Social faz parte desse equipamento. Esse Escritório Social vem em grandes fatores nas políticas sociais e para retornar essas pessoas. Ele visa oportunizar esses regressos para receber e receber aumentado o trabalho. Visa na sua totalidade, como emprego, vida, educação, saúde. Então a gente faz um trabalho aqui de apoiar e encaminhar os serviços e as redes. Então eu quero agradecer essa oportunidade do Escritório do Arte, ao nosso superintendente doutor Luiz Antônio, à secretaria SEAP e todas as parcerias envolvidas. Olá a todos, eu sou a Erika, psicóloga do Escritório Social e venho falar um pouco deste equipamento. O Escritório Social visa a resocialização de egressos do sistema prisional e nós do equipo técnico fazemos um trabalho de direcionamento à rede mediante a necessidade dos usuários. E gostaríamos de agradecer a SEAP e os parceiros por toda a oportunidade. Eu venho e falei de prazeres, sou uma da regressa, trabalho na SEAP, fui acolhida pela secretaria, pela equipe do acolhimento, base social, Luiz Marina, doutor Duarte, o nosso secretário e Luiz Antônio. Então eu estou aqui para agradecer a todos. Obrigada. Meu nome é Moisés do Carmo, faço parte do projeto Começar de Novo e hoje estou trabalhando na PGE e através dos meus colegas nós fomos informados que estaria aqui a Escritório Social em Brotas e eu constato que verdadeiramente o atendimento aqui é excelente, né? Tendo essa equipe toda de trabalho na liderança de doutor Luiz Antônio, que é o superintendente da SEAP e vim aqui tratar de interesses meus e fui bem atendido e quero agradecer por toda a equipe aqui, esse excelente atendimento de vocês, tendo em vista que outros também virão aqui e serão bem atendidos. Olá, eu sou o Luiz Célio, né? Eu estou aqui na recepção, aqui no Secretário Social, muito feliz por essa receptividade, o seu ingresso. Eu estou no sistema penitenciário que me tem pena e graças a Deus essa oportunidade foi aberta, né? A galera que veio a SEAP, eu quero agradecer o secretário-meu-se do arte, o superintendente do seu Luiz, enfim, são várias pessoas que fazem parte. É um momento de realização. Eu cheguei aqui nesse espaço, quando doado pelo Tribunal Justiça, em condições desfavoráveis para funcionamento e hoje eu vejo essa bela estrutura com essa equipe capacitada. Então, só agradecer e parabenizar a toda a equipe do Instituto Social. Estamos com um mês apenas de funcionamento, com mais de 40 pessoas atendidas, pessoas agressas do sistema prisional que estão sendo referenciadas e que hoje tem o escritório social como um ponto de apoio para que essas pessoas possam voltar a conviver na sociedade. Obrigada a todos. Agradecer o nosso secretário, o nosso governador, a coordenadora, a doutora Luiz Marina, a nossa gerente Belgris e toda a equipe por esse trabalho brilhante que vem sendo feito no Escritório Social Polo Salvador Bahia. Por mais de um mês, realizando atendimentos aqui em Salvador, no Estado da Bahia, o escritório social é uma realidade. Primeiramente, a gente precisa agradecer ao governador do Estado, agradecer ao nosso secretário, doutor Nestor Duarte, por todo esse empenho, por tudo que foi feito, por acreditar em sonhos. Desde o início, essa parceria tem sido muito importante. Agradecer ainda ao CNJ, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, aos órgãos de defesa social. Enfim, temos que agradecer a todos por essa conquista. Agradecer aos colaboradores, como é todo, a coordenadora, a doutora Luiz Marina, a gerente, a doutora Beatriz, a doutora Beto Bruno. Enfim, agradecer a todos por esse equipamento público que surge para atenuar os problemas sociais adivindo do Cássaro. Aqui, neste equipamento, as pessoas batem aqui na porta, tem toda uma equipe aqui treinada, capacitada, com psicólogos, assistentes sociais, um atendimento de primeira linha, porque aqui, neste espaço, nós temos uma preocupação com ser humano, preocupação com vidas. Escritório social, trabalho psicológico, trabalho social, sobretudo com as famílias desses internos, e também com eles quando virarem agressos. Este é o Escritório Social Polo Salvador, Bahia.